Seja bem-vindo! Hoje o núcleo duro veio até Galveias, que pertence ao distrito de Porto Alegre. Vamos desfrutar um pouco melhor do que esta freguesia tem para oferecer, assim como conhecer o núcleo do Sporting Clube Portugal aqui de Galveias. Fique desse lado, porque os ingredientes estão todos reunidos. E neste momento já me encontro na Junta de Freguesia de Galveias. E para conhecer um bocadinho melhor aqui da aldeia, quem é que eu tenho ao meu lado, nada mais nada menos que a Presidente da Junta de Freguesia de Galveias, Fernanda Macalhau. Olá, boa tarde, Fernanda. Olá, boa tarde. Minha primeira pergunta é, porquê é que se deve vir visitar Galveias? Porque é uma terra especial. Cada conterrâneo meu estará de acordo comigo. É uma terra que tem cultura, tem história, tem monumentos, tem uma gastronomia espetacular, tem polos de prática desportiva e de lazer também com interesse. No fundo é uma terra que merece apenas ser visitada, acima de tudo porque tem gente muito hospitaleira, que recebe muito bem, de braços abertos todos aqueles que vêm por bem. E que pontos culturais é que aqui nós podemos visitar em Galveias? Galveias tem um conjunto de capelas muito interessante. Desde logo, São Saturnino, que fica aqui num montinho fora da vila muito interessante. O Senhor das Almas, que também fica fora da vila. A capelinha de São Sebastião, que é já no interior do povoado. A capelinha de São João também. A de São Pedro, que fica aqui no nosso Largo, que é do ponto de vista arquitetónico uma pérola, porque é ainda da chamada construção de pote. Eu ouvi este termo técnico que eu acho uma maravilha. E temos também a capelinha a Santo António. Portanto, temos aqui um conjunto de capelas aos santos, que são os devotos dos galvienses. Temos também no centro da vila um monumento classificado, que nos orgulha a todos, que é a Igreja da Misericórdia. E para lá disso, a nossa Igreja Matriz, que é mais contemporânea, mas também ela é muito bonita. Isto do ponto de vista dos monumentos, temos aqui este conjunto. A Igreja, todas as comunidades cristais têm uma casa, que é a sua casa, que é a casa da Igreja. Na origem da comunidade cristal aqui nesta paróquia, com certeza houve uma Igreja. A primeira Igreja terá sido esta, não terá sido esta, não sei dizer, mas atualmente esta funciona como a Igreja Matriz, é a Igreja principal da nossa comunidade. Temos várias capelas aqui, penso que irão visitar algumas, mas esta é a principal. É aqui que decorrem os principais atos da comunidade, as celebrações eucarísticas, casamentos, batizados, comunhões, é aqui nesta Igreja. Esta Igreja está dedicada a São Lourenço, que é o padroeiro desta paróquia, aquela imagem que está ali à esquerda do altar e que terá a sua festa agora no próximo dia 10. Costumo fazer-se a celebração da Eucaristia e depois uma posteção também pelas ruas da vila. Esta não era então a Igreja, a primeira Igreja? Quantos anos teria a primeira Igreja aqui? Quando cá chegaram os primeiros cristãos, com certeza tiveram uma Igreja, que primeiramente seria com certeza na casa de alguns membros da comunidade e depois quando a comunidade começou a ter mais capacidades e possibilidades, então terão construído uma Igreja. E para quem não saiba lá em casa e que está a ver aqui a Igreja, que outros pontos é que pode aqui destacar da Igreja? Então, nesta Igreja temos o padroeiro, depois temos também o Senhor dos Passos e a Senhora das Dores, que é uma devoção também muito grande aqui nesta paróquia, que se costuma fazer uma prestição no quinto domingo da Quaresma, a Nossa Senhora de Fátima, que em Portugal está sempre essa devoção, a Nossa Senhora de Fátima e depois temos o Santíssimo Sacramento, que é o principal e pronto, assim, mais devoções aqui, são estas as principais. Para terminar, Padre Miguel, Galvez, é uma terra abençoada? É, uma terra abençoada. Muita assiduidade aqui na Igreja? Sim, não estou descontente em relação à média daqui da região, acho que está boa. Depois a própria arquitetura da vila, também ela, tem casinhas antigas, o pitoresco do Alentejo está aqui perfeitamente espelhado. E ainda à volta, já nas pontinhas da vila e mesmo no interior, aqueles espaços de convívio, os jardins, os pequenos recantos, são sempre interessantes para um bocadinho de conversa, para um bocadinho de descanso. Para lá disso, temos um equipamento que nos serve aqui de Ex Libris, que é o Parque Aquático Oasis, onde muita gente vem e que nós temos muito gosto em receber todos, que temos um complexo de piscinas, de facto, que este Parque Aquático oferece com qualidade, com tranquilidade e ao mesmo tempo muito bem-estar, porque tem um espaço verde envolvente muito interessante, tem escorregas, escorrega fechado, escorrega aberto, tem dois espelhos de água, mais um de crianças, mesmo para pequeninas. E, portanto, tem um espaço muito, muito interessante, que vale a pena e passa-se aqui um ótimo dia, ou uns dias, aqueles que entendam, porque depois, a partir daqui, também se pode visitar a região e é sempre agradável visitar este território. Por isso, são sempre grandes motivos de interesse. Para lá disso, temos também no nosso interior associações culturais, desportivas, recreativas, que vão fazendo desta vila e desta comunidade um espaço vivo de convívio, também de prática desportiva, não tanto pela competição, mas mais pela prática, pela saúde, que vão desenvolvendo atividade todos os dias e que nos merecem, de facto, o nosso respeito. Desde logo, a Sociedade Filarmónica Galviense, que tem uma banda filarmónica fundada em 1930, como a Escola de Música, onde as crianças e os jovens aprendem e se formam como músicos, e depois outras associações, uma associação de columbófilos também, os amantes desta atividade também têm aqui onde poder visitar, e naturalmente o Núcleo Sportinguista, que nos orgulha a todos e que tem aqui também um papel muito importante, muito interessante na vida da nossa freguesia. Já vi que pelo número de igrejas, aqui Galvóias é uma zona muito abençoada. E hoje já cá estou, no Núcleo do Sporting Clube Portugal de Galvóias. Para estar à conversa comigo, tenho nem mais nem menos que o presidente e o fundador Vitório Mendes. Olá, boa tarde, Vitório. Olá, tarde. Como é que isto tudo começou? Isto aconteceu, portanto, com raízes anteriores, numa terra de muitos sportingistas, que foi deixando, portanto, sempre aquela paixão e amor pelo Sporting, e eu fiquei um bocado preso porque andei sempre na expectativa, eu joguei futebol, e sempre na expectativa, portanto, há um senhor aqui, portanto... E era bom jogador a Vitória? Não, quer dizer, não me avalia a mim próprio, mas o joguei aqui na cidade de Estrela de Porto Alegre. Não consegui ir para o Sporting, derivado à distância, depois eu joguei na Estrela de Porto Alegre. Entretanto, depois houve oportunidade, portanto, isto nasceu de um almoço, fez-se o almoço, ouviu-se, portanto, que havia pernas para andar e formou-se há oito anos, portanto, que existe o Núcleo do Sporting. E como é que isto aqui funciona? Um espaço, é mais um espaço de convívio, portanto, entre os sportingistas e não só, não só os amigos, portanto, alguns amigos de Galvez também, também se sentem bem aqui, em convívio, portanto, a gente faz aqui os nossos convívios, portanto, e eles gostam, portanto, de estar aqui, e a gente, portanto, expandimos, portanto, nas excursões ao Sporting, a ver os jogos do Sporting, fazemos também umas atividades, temos tido aí uma equipa de futsal, fazemos também nas festas populares, também fazemos aqui umas festas, e, portanto, tem um convívio, portanto, a ajudar, portanto, um passatempo, portanto, dos Sportingistas e dos galvienses. Excursões, vocês costumam fazer, costumam organizar aqui excursões para ir ao Alvalade? Sim, portanto, temos feito várias excursões, portanto, a ver os seus jogos, tínhamos, portanto, um autocarro da Junta de Freguesia, que, portanto, utilizava, e fomos várias vezes. Agora está um bocado mais difícil, porque o autocarro está variado, e agora é mais difícil a gente arranjar autocarros, vamos em carros particulares. Neste momento estamos a organizar, portanto, excursões já não é possível, portanto, não há possibilidades, portanto, de arranjar, portanto, 40 pessoas, estamos a ver em carros e em carlinhas, portanto, e ver o Torreio dos Chicos Violinos no dia 29. Ao meu lado está agora João Ratinho. Se perguntarem por ele aqui em Galvaias, toda a gente o conhece. Tem 89 anos e é o sócio mais antigo aqui do Núcleo. João, boa tarde. Como é que tudo isto começou para si? É, também isto, é, meia bíblia, também. Era, sou do Sporting, assim que me terem aqui a casa do Sporting, eu fui logo. Não houve hipótese. Hã? Não houve hipótese, teve-se que fazer sócio. Fui logo para sócio. E como é que isto começou por assim, o Sporting? É, começou a gostar de aqui, o convívio aqui com as pessoas, né, vir até aqui, jogar as cartas. Um gajo passa aqui um bocado de tempo. O que é que costuma jogar aqui, sueca? Sueca. Mais ou menos, é sempre sueca. Quem é que costuma ganhar? É, é aquele que ganha. E já se soube que João Ratinho é o rei aqui das quadras aqui de Galvaias. É uma verdade ou não? É o das quadras. É, pelo menos é o que me dizem. Vamos então aqui uma quadrazinha rápida. Uma quadra? Sim. Olharam-me para a câmara e umas quadrazinhas. Já comigo me procurou, como é a minha assinatura. Sou conhecido em toda a parte por João Casaco Aventura. Sou natural de Galvez, nas centrais do Adro. Uma casinha resta do chão, na porta número 4. E não nego o meu estado, que é de mentiras não sou. Digo o conselho de um sou, para saber o meu valor. E sou do conselho punteçor, já comigo me procurou. Chego primeiro, chego antes, vivo triste, anda alegre. Sou do distrito de Porto Alegre, mas a comarquinha branco. Levo sempre a minha avante e a qualquer noite escura. Sou uma das criaturas que tenho esta natureza e a digo com franqueza como é a minha assinatura. Se alguma vez ouvires falare, já chegou hoje um ratinho, pois a cá o rapazinho não posso recusarei. Foi alcunho que inventarei toda a minha geração. Eu não tenho opinião daquilo que não alcanço, mas a minha vida é um romance por toda a nossa nação. Em 48 terei as sortes, em 49 assentei praça, para 50 estarem em casa e para ser trementos de morte. Era o 149, quando estava na formatura. Hoje nada disso dura, porque já sou paisana, mas toda a gente me chama por João Casaco Aventura. Ah, maravilha! 89 anos e ainda se lembra disto tudo. Então agora também tenho aqui uma para vocês. Sim. Então vou cá eu. Como é que era? Também já me esqueci. Também já me esqueci. Espera lá. Ah, ok. Hoje vim a Galveias, mas vim cá a trabalhar. Daqui a meia hora vou-me embora, mas muitas saudades vocês vão deixar. Ah, maravilha! Gostou? E agora vou falar, e é falar desta vez. Desde queira que por ano vocês me vejam outra vez. De improviso. Sr. João, muito obrigado. Na gastronomia poderia destacar o Ensepá de Borrego? Certamente. Certamente. O Ensepá de Borrego, a Açor da Alentejana no inverno, o Gaspachinho agora que é fresquinho, estamos no verão sabe bem, mas depois já há todo um conjunto de iguarias que é melhor não levantar muito véu. Venham ver que é mais fácil. Nós provamos o Ensepá de Borrego e posso lhe garantir que estava ótimo. Muito obrigado, António, e muito obrigado, Vitório. Eu já estou agora aqui no café-flor pronto para degustar um dos pratos típicos da região, que é o Ensepá de Borrego. Aqui dentro, aqui dentro mesmo desta sala, temos a direção do núcleo. Vamos cá esperar o que é que eles estão a comer. Agora, boa tarde, meus senhores. Boa tarde. Está tudo bem? Está tudo bem? A comidinha está... Agora está... Pois, agora está melhor, não é, António? A comida, o que é que estão a comer? A espada de cabrito. A espada de cabrito. António, está bom? Está bom, está ótimo. Falta para você começar a comer e provar. Para as saladas, para acompanhar o cabrito estufado, que se chama Ensepá de Seco Cá no Alentejo, é como sendo estufado. Mas cá no Alentejo a gente chama o cabrito seco porque não levam a batata com o caldo. A batata vai à parte cozida. Isto é temperado de véspera, sempre com os temperos habituais que nós temperamos o porrego. Fica de véspera e depois, no dia seguinte, primeiro é estufado no lume em cima e depois entra no forno. Mas entra no forno apenas por um quarto da hora, vinte minutos, está a perceber que é para não secar muito. Há aquele burrego que é assado no forno, que é coço todo no forno, mas este não, este é estufado primeiro em cima, na chama. Agora vou pôr a salada para acompanhar, para acompanhar o burrego. A batata é cozida à parte. Continua, não é? A batata é cozida à parte, para não desfazerem, junto com o cabrito seco, dentro de parte. A gente aqui no Alentejo usa muito isto. É com o molho, escome. É com o molho, escome. Como é que as pessoas aqui do núcleo vivem o Sporting? Isso é que é de uma maneira muito intensa, por aquilo que vocês já me dizem. Sim, isto, quer dizer, ultimamente tem sido um bocado complicado, porque andamos à espera de ganhar um campeonato. E isso está difícil, por vários sectores, mas, pronto, esperamos que isso aconteça. E para a gente criar mais, portanto, Sportinguistas, mais adeptos e mais simpatizantes do Sporting. Está para breve, certamente que estará para breve. Olha, e o seu Sportinguismo, como é que começou? O meu Sportinguismo, eu não sei, quer dizer, começou de pequenino, disse pequenino que sou Sporting, portanto, é o amor e a paixão para o Sporting. Quem é que lhe passou, lembra-se? Acho que foi um vizinho, um vizinho, portanto, que tinha uma tabela na altura, onde se ouvia o relato. Naquela altura, portanto, só se ouvia relatos, não havia televisão ainda, e a gente ia para lá ouvir o relato e na altura era só Sporting. E esta terra, portanto, era uma terra, Galvez era uma terra de Sportinguistas. Portanto, que teve uma filial do Sporting e também teve uma filial de Bolognese. E parece que hoje aqui no Núcleo de Galvez está cá toda a gente. Ao meu lado tenho o António Esperança, que é o vice-presidente aqui do Núcleo do Sporting Clube de Galvez. Olá, boa tarde, António. Boa tarde. Olá, boa tarde, António. É um prazer ter falado para a TV do Sporting. Olha, para mim foi um prazer passar o dia consigo. Obrigado, igualmente. Gostou? É um momento que eu não vou esquecer tão depressa. Olha, também é um momento que eu não vou esquecer tão depressa. Olha, conta-me uma coisa, como é que começou aqui o Núcleo? Quando o Núcleo começou aqui, eu não estava aqui, estava ausente, estava na Inglaterra. Era imigrante na Inglaterra. Depois, mais tarde, que eu vi todo de Inglaterra, ela assentei-me para o sócio e comecei a fazer parte do Núcleo. Olha, já que falou aqui em Inglaterra, já me contou ainda há bocado que você chegou a servir a rainha quando lá esteve em Inglaterra, certo? Isso é uma verdade, porque não foi várias vezes e em diferentes partes. Até o Primeiro-Ministro da Inglaterra também servimos, ou o Primeiro-Ministro da Inglaterra. Eu com um colega meu, que é aqui também de Galvez, ele lançou-me de trabalho para a companhia onde ele trabalhava e a gente, quando era aos fins de semana, íamos fazer almoços para essa gente toda. E o que é que lhe serviram? Um cepado de borrego? Não, não. O comer inglês é diferente aqui do português. Como é que era? É peixe, é mais a base de atum e assim, sucessivamente. Nunca se enganou nos garfos e nos talheres? Não, porque era só os limpava. Não trabalhava com eles, quem servia à mesa era outro, outros dos meus colegas. Olha, vamos retornar agora aqui um bocadinho ao núcleo. Como é que é o ambiente aqui? O ambiente aqui, eu digo-lhe com franquiaz, eu tenho pena. Porque esta casa não tem condições para a gente ter tudo daquilo que os sócios gostam. Que é, como é que eu ia dizer, actividades. Porque a gente não pode ter, infelizmente até para fazer uma música, a gente aqui se junta a quase todos. A sala torna-se pequena porque não leva mais de 20 e tal pessoas e quer dizer, ou se quiser fazer um baile ou outras coisas assim parecidas, a gente não tem condições. Irão mudar para breve então para outro espaço? Essa é a minha ideia e foi a minha vontade de fazer parte desta direção para ver se a gente consegue sair daqui e arranjar uma casa melhor. Tem que falar com o Presidente que ele está ali ao lado. E estamos já numa das principais atrações turísticas aqui de Galveias, que é o Parque Aquático de Galveias. Para estar à conversa comigo, tenho o José Sousa, que é o gerente aqui do parque. Olá, boa tarde José. Há quantos anos existe este projeto? Portanto, este projeto foi inaugurado faz este ano de 10 anos. Foi criado em 2007. Foi feito para a Junta de Fregos de Galveias. Não estou a seguir muito dinheiro, mas está aqui um ao ases. E de que modo é que este projeto vem dinamizar o turismo? Ou seja, há muita afluência aqui no Parque Aquático? Sim, sim. Posso dizer que hoje já entraram perto de 700 pessoas. A partir de agora começam a ser 700, 800, 900 mil militares. Muita gente. Norte ou sul do país. É um parque já muito conhecido. Mil e tal pessoas? Ou seja, que é quase a população de Galveias. Sim, ou mais. Temos mais pessoas nas piscinas que a população de Galveias. Qual é que é a média de pessoas que costumam entrar aqui nas piscinas? Em termos de média, temos dias que temos 200, 400, 500 mil. Média de 500 pessoas por dia. E de que forma é que este parque aquático vem aqui dinamizar o turismo em Galveias? Ou seja, de que modo é que este parque vem atrair mais pessoas aqui à vila de Galveias? É uma mais-valia porque o interior cada vez está mais interior. E projetos deste género precisamos muitos. Se não fosse isto, talvez não. Era uma aldeiazinha do interior do Alto Alentejo. Turismo? Em termos de turismo, isto puxa a gente, puxa. O turismo é o futuro? Sim, sim. Penso que sim. Um cheirinho, penso que sim. Olha, duas palavras aqui para definir o parque aquático. É a nossa mais-valia. E duas palavras para definir Galveias? Uma das melhores vilas do Alto Alentejo. José, muito obrigado. Ok. Obrigado. Muito gosto de estar aqui à conversa consigo. E você já sabe, se vier aqui em Galveias, há uma zona que você não pode deixar de vir, que é o Parque Aquático de Galveias. Vamos agora só retornar ao Parque Aquático. Como é que começou este projeto? Este projeto foi inaugurado há 10 anos atrás. Resultou, enfim, de uma grande aspiração que os galveenses tinham de ter aqui um espaço que pudesse servir exatamente não só para os naturais da terra e para os que cá residem, mas para poder receber muitos visitantes. Hoje, podemos com orgulho dizer que é, na verdade, um dos instrumentos da nossa promoção enquanto localidade é efetivamente este Parque Aquático. Posso dizer-lhe que no ano que está a decorrer, a época balnear foi inaugurada no dia 10 de junho e, neste momento, o dia que tivemos o maior número de visitantes ou de utentes do parque já ascendeu aos 657 utentes num dia. Mas, em anos anteriores, há dias que rondam o milhar de utilizadores e, portanto, é um espaço que nos orgulha muito. Olha, e agora quanto ao núcleo do Sporting, qual é que é a importância aqui para os Sportingistas a existência de um núcleo aqui em Galvaias? Para os Sportingistas e para a nossa terra é importante a existência deste núcleo pelo papel que desempenha, pelas atividades que desenvolve, pela ocupação que promove das pessoas, que é uma maneira saudável das pessoas estarem a viver em comunidade. E, desde logo, só este papel que é social é fundamental. Claro que depois associado às outras atividades que são próprias do núcleo Sportingista e que se vão desenvolvendo, torna mais rica a presença do núcleo Sportingista em Galvaias e nós gostamos que este núcleo aqui esteja instalado, temos orgulho em que ele quer exista e ajudaremos, naturalmente, a manter e a desenvolver as suas atividades e a sua vida. Sous-titrage Société Radio-Canada Quando nós arrancámos com isto, portanto, fui através do Sporting, do lado do núcleo, portanto, havia muita gente, até mesmo os Sportingistas, vocês não conseguem, portanto, formar o núcleo. Conseguimos, ali está, fiz até nove anos de existência. É uma espécie de ter alvalado mais perto, não é? Exatamente. E, pronto, agora vamos ter uma equipa de cadetes no Futsal, já tivemos uma de sénios e, pronto, vamos estar sempre, portanto, em todo o acontecimento esportivo que a gente possa, portanto, participar. Este ano, portanto, organizámos, portanto, um torneio, que foi um dos torneios mais conhecidos aqui à volta de Futsal, que já estava parado há dez anos e este ano conseguimos o fazer, evidentemente, com o apoio da Junti da Câmara Municipal com o Sul, porque, sem isso, era muito difícil para nós, em termos financeiros, portanto, suportar isso sozinho, porque parecemos valiosos e muita despesa. Vamos agora aqui regressar um bocadinho a Galvez. Como é que é para si aqui viver? É, portanto, eu ainda estive em Porto Alegre, estive em Lisboa, estive em Porto Alegre, mas depois, Galvez, para mim, é outra paixão. Preferiu a calma. Preferiu a calma, embora que sou das Galvez, mas trabalhei em Pão de Soura. Mas aí vinha todos os dias. Portanto, gostei que estou aqui há sete anos. Vim para cá, como agregado, concorri para o efetivo. E depois fiquei cá. Gostei disto, soltei-me. E depois casei, olha, a minha mulher também é professora. E aí ficamos cá e gosto disto. Já me têm dito que é que eu não vou para Pão de Soura. Não gosto de Pão de Soura. Gosto de ir lá e voltar, mas a mulher tem que ir para o Pão de Soura. A terra agora é Galveias. Gosto muito de viver nas Galveias. Para mim é a terra melhor que há, é as Galveias. Porquê? Pode ser muito pequenino e muito cobre, mas para mim é a melhor. E há de ser sempre. Há de ser sempre a melhor. Sou natural de Galveias. Já fui imigrante em Portugal. Vários sítios. Vivi em Lisboa vários anos. E depois, por problemas de saúde da minha esposa, tive de voltar para a minha casa, que é Galveias. Cá estou, já há 31 anos. Acho que, se eu falar bem, uns gostam de mim, outros são contra. Não sei porquê, mas eu só mato moscas. Não faço mal a ninguém. Nunca estive preso, por qualquer razão, mas as pessoas, às vezes, os gostam mais e outros gostam menos. Quem gosta menos, não come. De outra maneira, é assim. Cá vou andando, frequentando esta casa, que é talvez a minha terceira casa. Não digo a minha segunda casa, porque a minha segunda casa é a sociedade, filhares de audiência. Isto é como viver em qualquer lado. Pronto, aqui temos, em certos aspectos, estamos bem servidos. Temos uma vida mais calma, diferente das grandes cidades. Noutros aspectos, queremos, às vezes, certas coisas e temos que ir à procura para longe, porque nem encontramos aqui. Mas, pronto, é bom viver aqui. Eu agora gostaria de saber um pouco melhor sobre uma história que me chegou aos ouvidos, que é acerca de uma herança que uma família, outrora, deixou aqui à junta de freguesia. Porquê ter deixado uma herança à junta de freguesia? É uma família que o último descendente faleceu exatamente há 50 anos. Fez no dia 12 de junho, 50 anos, que o senhor comendador José Godinho de Campos Marcos faleceu. Faleceu com 80 anos de idade. Era o último de cinco irmãos e essa herança é a herança que resulta da casa agrícola, que era a dos pais. Os últimos três que sobreviveram, chamemos assim, eram uma senhora e dois homens, todos eles sem descendência e que decidiram em sua vida o que fazer ao seu património. E então a senhora, com a parte da herança que lhe competia, decidiu criar uma fundação. A fundação, a quem deu o nome da sua mãe, em homenagem à mãe, Fundação Maria Clementina Godinho de Campos. É uma instituição também que é um dos pilares da vida de Galveias. Tem um lar para idosos, com muito boa qualidade. É um espaço que também merece ser reconhecido até pelo papel que desempenha para cerca de 15% da população da freguesia, entre utentes e trabalhadores. É importante esta presença desta instituição porque, na verdade, os nossos idosos estão cuidados e bem cuidados e assistidos, considerando os idosos que ficam e que os filhos partem à procura de outras condições de vida, de outras paragens, lamentavelmente não conseguimos fixar aqui a população que seria do nosso agrado fixar. Portanto, um terço da tal herança resultou na criação daquela instituição e é um dos suportes da subsistência e, enfim, da sustentabilidade daquela instituição. Os outros dois terços que pertenciam aos dois irmãos homens foram eles que decidiram que ficaria para a freguesia e para a comunidade de Galveias com a obrigação da Junta de Freguesia ser a entidade gestora dos resultados desse património. E é assim que esta freguesia está transformada numa das freguesias mais ricas do país. Presidente, aqui para nós era uma herança muito grande. É um bocadinho, é um bocadinho, que se considerarmos que tem património edificado e prédios rústicos espalhados pelo Conselho de Pontesor, onde nos situamos, Conselho de Aviz, Conselho de Monforte, Conselho do Crato, todos no Distrito de Porto Alegre. Mas depois vamos ao lado e temos também no Conselho de Estremouza e Borba, no Distrito de Évora e ainda em Torres Vedras e em Lisboa. Portanto, já dava para um belo carro e para uma bela casinha. Dará seguramente muito mais que isso. Se formos distribuir por cada um dos galvenses, não dará tanto. Mas que tem um resultado anual de rendimentos que vai permitindo que alguns aspectos da vida dos galvienses sejam francamente diferentes até do resto do Conselho e das outras freguesias do Conselho de Pontesor, em resultado exatamente do produto deste património e do que ele dá de bom e de resultado para a nossa comunidade. E se pudesse aqui destacar alguns pontos turísticos aqui de Galvóias? A nível gastronómico, pelo menos o Ensepado de Borreio já o conhece. Não, quer dizer, eu acho que, portanto, Galvez, portanto, derivado à herança que foi deixada, portanto, à Junta de Freguesia, num aspecto turístico, portanto, neste momento a joia da Coreia, portanto, é aquilo que a gente vai visitar, portanto, que é lá o oásis, que é as piscinas, portanto, isso é um espaço maravilhoso, portanto, para as pessoas, portanto, o lazer, sem dúvida. Há aí gente, portanto, como o Presidente, eu te disse, portanto, vem de todos os lados e aqui tem dias de ultrapassar as mil pessoas. Portanto, é um espaço, portanto, aconselhável, portanto, e das pessoas, portanto, visitarem. E é como eu disse, realmente hoje está cá toda a gente no núcleo. Tenho ao meu lado já o João Pego, que é vogal aqui do núcleo do Sporting Clube Portugal de Galvez. Olá, boa tarde, João. Como é que isto tudo começou? Começou que eu vi cá de férias e o nosso Presidente começou com essa ideia de formar um núcleo e eu automaticamente dei logo o meu nome, porque eu sou Sportingista, disse, puto, vem já do meu pai. E como é muito responsável, ele meteu um gosto imenso, é 100% de Sportingista. Qual é que é a importância que o Sporting tem na sua vida? Muita, porque eu até os jogos, não é? Vamos ver os que podemos. E aqui faço parte aqui do bar, que é voluntariamente, somos 5 durante a semana, o António também. E para isto ir para a frente e para a gente tentar não perder esta casa que não pode perder. E foi você, o António, só que uma curiosidade para as pessoas que estão lá em casa, que estiveram em Inglaterra, que chegaram a servir a rainha? Sim, sim. Daqui, presentemente, só. Como é que eram esses tempos? Beles tempos, tempos novos, tempos bons. Como é que recorda? Recordo quando era mais novo, não é? Eu fui para lá com 22 anos e vim de lá com 65. Esse tempo todo em Inglaterra? 41 anos. E olha que dupla que esteve em Inglaterra, não é? É, totalmente. Aquilo era para diante. Não era qualquer coisa. Isto é imenso. Ainda fui gerente de uma companhia, o António trabalhou comigo, várias pessoas. Tentava ajudar todos os que apareciam, não é? Portugueses, brasileiros, toda a raça. E era para frente. Servirem 2.500 pessoas, não é brincadeira? E ter 5 casamentos no domingo. E arranjar pessoal para, em cada hotel, que eram em hotéis diferentes, eles faziam as festas, orientar pessoal para esses 5 casamentos. E dava-se conta disso tudo. E dava-se conta disso tudo. O António tomava conta de um, tinha um irmão que tomava conta de outro, tomava conta de outro, todo dia. E quando era a segunda-feira estava tudo resolvido. E toda a gente satisfeita. Olha, e retornando agora aqui um bocadinho ao núcleo, como é que é o espírito aqui que se vive? É um espetáculo. Aqui é um convívio do melhor que há. Entretemos, fazemos o nosso petisco, não é? Vemos o nosso timotinho. Vemos o nosso timotinho. Tinha aqui da Galveias, não é? Marca Ratão, não é? Temos de dar também lucro à junta, não é? Que é o nosso vinho. É bom. Camaradares boa. Toda a gente está bem. E assim continuamos a dar bem. E Galveias, gosta de cá viver? Oh, sim. Eu nasci cá e quer cá morrer. O que é que Galveias tem? Galveias é muito importante para mim. Por quê? Porque adoro o pessoal, a convivência com as pessoas e é uma terra sussugada para que um gajo pode andar à vontade. Não tem qualquer problema. Eu quito à vontade, deixo o carro aberto e não se passa nada. Não, quando lá chega, só está a carcaça. Não, à vontade. Pode estar à vontade, deixar o carro aberto, ninguém mexe. E agora estamos no local onde são praticadas várias atividades aqui em Galveias. Estamos na Sociedade Filarmónica Galveiense e ao meu lado tenho o Carlos Valente para falar um pouco melhor deste local. Carlos, boa tarde. Que atividades é que são praticadas aqui na Sociedade Filarmónica? Pronto, a Sociedade Filarmónica Galveiense é uma coletividade das mais antigas de Galveias. Tem cerca de 87 anos. Faz 87 anos precisamente no 1º de dezembro de 2017. E a atividade principal é a banda Filarmónica e sua escola de música. Que outras atividades é que também temos aqui que se podem praticar para além da banda? Pronto, tivemos em tempos atletismo, agora com menos prática temos um ou dois atletas que participam em vários campeonatos a nível distrital. Campeonatos de pista, corta-mato, estrada. E organizamos outras atividades, como fazemos o torneio de seco anualmente. Temos um toféu de regularidade de torneio de sueca que vamos realizando ao longo do ano. E praticamente é isso. Principalmente é mesmo a música e a banda Filarmónica. E como é que funciona aqui este espaço? Este é um espaço que está sempre aberto aos sócios e visitantes. Temos um serviço de barco que está aberto e de comidas, serve-se refeições. Está aberto os 365 dias por ano. Vamos agora falar um bocadinho da principal atividade aqui deste local, que é a banda Filarmónica. Qual é que é o estilo de música que vocês passam? Não será rock, certamente? Também tocamos rock. A realidade agora das Filarmónicas já não é como há 50 anos atrás, que era só marchas, passos nobres e pouco mais. Nós agora temos, além do rock, também tocamos música rock, música ligeira. Todos os estilos de música são tocados aqui na banda Filarmónica. Qual é que é o seu papel aqui na banda? Então eu, além de ser diretor da banda, portanto, sou tesoureiro, também sou executante há 38 anos. Ainda sou do tempo dos violinos, dos dois Correia, do Vasco, do Peranteio, do Travássio e do Albano. Portanto, sou dessa época, para mim era uma equipa formidável. Estava a ouvir o relato no Congo Catanguês, quando estava em Angola, e eles ganharem por 16-2. Contra quem? Contra o Apuelo de Chipre. E como Galveias é o coração da cortiça, nós não poderíamos deixar de vos mostrar um bocadinho de uma fábrica de cortiças. Estamos numa das mais conhecidas aqui de Galveias, que é a corticeira Amorim Florestal. E para estar aqui à conversa comigo, tenho um dos encarregados aqui da fábrica, que é o senhor José Bibas. Olá, senhor José. Olá. Então, desculpe lá ter interrompido um bocadinho o trabalho, estava a trabalhar? Não há problema nenhum. Olha, e diga-me uma coisa, senhor José, há quantos anos é que está aqui que trabalha? Já trabalho na cortiça desde os 13 anos. Tenho 60. Já trabalho para o grupo, trabalhei no Norte 18 anos. Depois vim aqui para uma fábrica aqui, em Galvaro Coelho, que é uns anitos. Já estou outra vez aqui, há quase 10 anos, mais ou menos, 9, 10 anos. Esteve um ano em cruz e quando abriu esta fábrica aqui, retomei aqui desde o início. E como é que isto tudo aqui começou? Bem, isto aqui tudo começou, vim para aqui, praticamente não tinha ninguém. Comecei a formar as pessoas e depois, quando isto começou, lentamente, com o grupo mais pequeno, começou todos os anos a crescer, a evoluir. E a gente, de início, começou a dar uma formaçãozinha, começou a ensinar as pessoas. Depois veio-se o Manuel também ajudar, que já trabalhou aqui quando era o Martins. Estava na outra fábrica, na parte de cima. Vim para aqui, entre os dois, a gente conseguimos formar as pessoas para entrar no esquema da cortiça, que praticamente ninguém percebia da cortiça. Primeiro presidente do Sporting. Este aqui? Exatamente. E depois voltamos, portanto, para o formador, portanto, da filial do Sporting. Foi um senhor que jogou no Sport de Lourenço de Marques, duas épocas. Depois veio, quando veio, portanto, formou a filial do Sporting. Portanto, já com os equipamentos, portanto, Aston, isto nos anos 33. Muito antigo já. Exatamente. E depois a outra camisola, portanto, à Sporting. Ok. Isto pertencia, portanto... Isto são tudo quadros da filial também. Exatamente. Isto aqui, depois, já passa, portanto, ao grupo desportivo. Aqui de Galvão. Porque depois houve também uma filial do Belenances. Aqui, estes quadros. É lá dentro. Ah, é tudo lá dentro. Aqui é o Sporting. Está abençoado, já vi. Isto é um senhor que... Que é das Galvês, mas que foi um... Pertenceu à orquestra. Diz aí o historial dele. Está aqui subindo, não é? Exatamente. Em representação do Sporting, estiveram o vice-presidente Elidio Diniz e o diretor das Relações Públicas, Maurício Iduval. Formou o grupo coral do Sporting, ele. Um grupo coral no Sporting, naquela idade. Era das Galvês, portanto... E como galviense, portanto, foi posto aí. Isto é o quadro de honra, portanto, que foi os fundadores. Tem os fundadores. Isto é um hino do Sporting. Este foi o almoço onde nasceu, portanto, o núcleo do Sporting. Olha, e Galvês, para si, como é que é que ia viver? Até o sorriso, até o sorriso. As Galvês, para mim, é uma terra do que eu gosto muito e sempre gostei. E, infelizmente, por causa de gostar dela, fixei-me aqui para toda a vida. Porque eu podia estar a morar noutra parte, mais diversões, quase ao pé da sua terra. E você conhece bem, gosta da Caparica. E tinha outra vida que não tenho aqui. Mas eu gosto desta e foi por esta aqui que fiquei. E qual é a importância que o Sporting tem na sua vida, António? É muito. Porque eu já sou sócio há muito tempo e tenho pena, porque já tenho uma certa idade. E tenho medo de me deslocar de noite e ver jogos, porque os jogos praticamente é quase à noite. E quando chego a casa é já muito tarde e sozinho não vou. Quer dizer, sozinho com a mulher, que quando vou à bola, leva a minha esposa. Olha, e se pudesse definir o núcleo aqui de Galvez em duas palavras, quais é que seriam? Eu, se parecer o Franco e o Digli, é aquilo que eu desejo, é que esta casa, que este núcleo se faça grande. E que todos tenham a mesma vontade de trabalhar que eu tenho. António Esperança, tem esperança? Tenho esperança que nunca aperto. António Esperança, tem esperança. A mais o pessoal da administração, foi a que me saí a evoluir isto aqui. O Sr. José foi das primeiras pessoas a pisar aqui a esta fábrica? Pois é, da Amarim Irmãos. Olha, e conta-me uma coisa, como é que são os horários de trabalho aqui na fábrica? Aqui os horários de trabalho, sim. A gente aqui na produção, a gente trabalha das 8h da manhã até às 5h. Trabalhamos até ao meio-dia e meia. Vamos ao almoçar. Param para almoçar? Claro. O estalete para a gente conduzir um bocadinho, para noser muita gente na cantina. Os da caldeira vão comer ao meio-dia e um quarto, que é para facilitar, para não estar ali muito tempo à espera. E a gente vai ao meio-dia e meia. Pegámos já a hora e meia. Portanto, às 5h vamos embora. Na caldeira já funciona com dois túneis. Há pessoas que vêm trabalhar, se calhar, às 6h da manhã, até às 3h da tarde. E vêm outro aqui para trabalhar mais ou menos até às 9h ou 10h. A caldeira que é, para quem não sabe? Para quem não sabe, é a parte principal onde é que a gente coza a cortiça. A cortiça é escolhida ali no estaleiro, à Amadia. É Amadia, está a coroa. Aquilo é feito em paletes. Entra ali nos tanques, na autoclave. E tem que estar uma hora, uma hora e meia ali na cruzadora, para a cortiça. Puxar para a cortiça. Para a gente chegar aqui. O objetivo é melhorar a cortiça, para ter qualidade. E para o fabrico da rolha e aquelas mais vachinhas, para a produção de discos. Havia aí miúdos aí que queriam jogar à bola. E eu, como tenho uma grande paixão pelo futebol, comecei a andar com eles, a trabalhar com eles. Partiu tudo de um torneio de futsal que já há 10 anos não se fazia aqui em Galveira. Foi um torneio que teve muita fome e que trazia aqui sempre muita gente. E nós resolvemos fazê-lo. E entretanto, os me vieram ter comigo e eu, com todo o gosto, aceitei e estou com eles. O livro é camaradagem. Para mim é camaradagem. Não joga as cartas. Não é porque não saiba, mas parece que não dá assim para jogar à sueca, não é? Mas é camaradagem para mim. Isto é o núcleo. Para mim foi a melhor coisa que, para aqui, para Galveiras, que criaram o núcleo. Aqui o núcleo é bom, é pronto. Isto foi a coisa melhor que se pode arranjar cá nas Galveiras para os esportinguistas. É uma sala de convívio para a gente. Faz aqui as nossas festas, os nossos almoços. Pronto, é bom viver aqui. E eu vou falar com muito respeito de um indivíduo que foi treinador de boxe do esporting. Sabe quem foi? Ricardo Ferraz. Treinou-me a mim. Foi como um homem, para mim, que me ensinou a defender-me e a atacar em boxe. E quis me levar ao esporting. Em 1966 quis, só que... E eles agora aqui já estão a traçar, a calibrar, já escolhem. Portanto, estão numa fase. Há uns que já estão mais avançados e há outros que ainda estão numa fase de aprendizagem. E com o tempo, isto tudo vai assim. A gente vai formando, a gente fora da hora, as pessoas ficavam aqui, a gente dá uma formaçãozinha sempre ao pessoal. Enfim, até para agora, graças a Deus, está a evoluir, está a crescer e é isso que nos interessa. Como é que é para si viver aqui em Galvez? É um orgulho, primeiro que tudo. É a minha terra, nasci aqui, aqui estão as minhas raízes todas, tem cá a minha família. É um orgulho. E, ao mesmo tempo, tenho o orgulho dobrado. É neste momento poder dar o meu contributo, os meus saberes e a minha experiência, poder colocá-los ao serviço dos meus conterrâneos. Servindo esta terra, servindo a Junta de Freguesia, procurando dar o meu melhor para que consiga contribuir, de algum modo, para o bem-estar dos meus conterrâneos. Presidente, para acabar, se pudesse definir Galvezias em duas palavras, quais seriam? Uma terra linda. Uma terra linda. Uma terra linda. Só não três, mas não consigo pôr em duas. Duas palavras. Terra espetacular. Presidente, muito obrigado. E não são as minhas palavras, são as palavras da Presidente da Junta de Freguesia de Galvezias. É uma terra espetacular. E, antes de irmos embora, vamos ter mais um poema aqui do Sr. Jorratinho. O que é que vem aí agora, Sr. João? É, se quer ir dos passarinhos. Então, cante lá o dos passarinhos. Era no tempo que havia aguadeiras. Agora já não há aguadeiras, não é? Uma quartinha, e depois chegava o pé do pessoal e pava um copo de água, vou para aquele. Era no tempo que havia as aguadeiras. E então, ia às fontes. As fontes hoje é só balceiros, já não há fontes. Mas, naquele tempo, em todos os barrocos, havia fontes. Ia estar às aguadeiras e uma quarta à fonte. E chegavam lá, dava água às coisas. E quando estava a encher a cantra de água na fonte, e estava um balceiro por cima, e estava um ninho de merlo. Diz-lhe, ah, um ninho. E esteve a ver, estava lá um merro pequenino. Ela foi e agarrou o merlo. E pegou o merlozinho e pegou na quarta de água a cabeça. E chegou lá, o menageiro era pelado, era o tizé pelado. Ah, olha lá, agora trouxeste o passarinho. Ah, então agora trouxeste o passarinho. Poxa, coitada. Então agora ficou sem mãe, sem nada e tal. Coitadinho. Ah, coitadinho. Ah, olha lá. Você sabe, sabe versar. Faça lá uns versinhos aqui, o passarinho. Ele agora ficou sem mãe e tal. Diz-lhe assim. Estando merro no ceninho, com fome muito zangado, vai passar com o seu cuidado, dar a comer o seu filhinho. Alegra-te, merlinho. O gajo era pelado velho. Alegra-te, merlinho. Já canta o perdigão. A mina teve uma grande situação, me ensinar esse caminho. O papá figa era alegravio, o melhoruco italiano, o cu que canta com brilho, canta só uma vez no ano. O Benjito velmiano, que a sobrante cantadoria, o rixe enola subia, a rola ninguém engana. A indorinha canta na cana, a mulher o selir roxo, encontrei o pobre moço, feito no velho parana. O Pires foi um panana, quando ele era regidor, é quando os pássaros falavam. Quando ele era regidor, não tinha pena nem doura, dizia a poupa mulher mundana. A cruja foi gente humana, e o greu e o trigueirão, estes todos quatro são, filhos de uma mãe nascida, e ela se viu perdida nas unhas de um gavião. O Barreto, esse foi o macho pertalhão, que em todos os pássaros mordeu, mas a ele ninguém o viseu, só se foi o gavião. Puxou-me um espadalhão, com bico e unhas mordia, para cantar a que te via, ali sobre a madrugada, não havia outra comparada a pegar a más travessa. Em que estima a passarada, queima o cabelo da cabeça. O velho era pelado. Isto é poesia. Eu agora, para fecharmos, também tenho uma para vocês, ok? Muito sincera e muito sentida, está bem? Peço toda a vossa atenção. Já me esqueci outra vez. Aqui estou eu. Sou António, este é um bocadinho para si, está bom? Foi um dia cansativo, trabalhar aqui em Galveias, mas gostei de todos vós, até estou a suar das meias. Muito obrigado. Eu encontro-me já num dos estádios aqui de Ponte Sor, para conhecer também um bocadinho melhor aqui o desporto local. Para estar à conversa comigo, para nos explicar um bocadinho melhor aqui acerca do desporto, tenho o Francisco João, que é técnico do desporto da Câmara Municipal de Ponte Sor. Olá, boa tarde, Francisco. De que modo é que tem sido aqui dinamizado o desporto aqui em Ponte Sor? Olá, boa tarde. O desporto é bastante dinamizado, o município aposta bastante no desporto. Exemplo disso é as excelentes infraestruturas que nós temos aqui. Nós temos aqui um pavilhão relevado, temos um estádio relevado, temos outro estádio multiusos, temos dois pavilhões juntos que são utilizados muitas vezes para provas da federação, já acolhemos bastantes. Temos as piscinas descobertas, temos outras instalações. que são aproveitadas para dinamizar o desporto, também com o apoio dos clubes, que faz um trabalho muito meritório, mas sempre com o município a alavancar aquilo que é a prática desportiva e, essencialmente, a prática desportiva dos jovens de Ponte Sor. A melhor memória do que eu tenho no suporte foi quando ganhámos a taça das taças. Portanto, era o novo, isso foi uma alegria, uma alegria tremenda. Foi a maior alegria que eu tive, foi essa. Como é que recorda esse dia? Espetacular. Um dia foi espetacular, foi um dia, uma noite, espetacular. Ganhámos a taça das taças. Se pudesse encontrar alguém do Sporting, quem é que seria e o que é que lhe diria? Se pudesse encontrar alguém, era dar um abraço, por exemplo, ao Mané Fernandes, que até joguei contra ele, quando ele estava na Cuf. Ele na Cuf ia no Estrela de Porto Alegre. Por acaso, até há aí uma fotografia disso. Vitório, muito obrigado. Eu agora tenho aqui uma lembrança para vocês. É uma lembrança da minha parte e de toda a equipa que lá está encarnachida da Sporting TV. Está bom, muito obrigado. Foi um gosto enorme o dia que passávamos aqui hoje, Vitório. Obrigado pela Sporting TV, pela oferta. Ele me diga, tem aqui uma lembrança para mim também. Exatamente. Também tenho aqui uma lembrança do núcleo. Muito obrigado, Vitório. É aqui do núcleo de Galvez. Muito obrigado. Foi um gosto enorme, mais uma vez, como lhe disse, passar aqui o dia consigo. Vitório, muito obrigado. E é o apito final deste núcleo duro. Para a semana, já se sabe, não perca mais. À mesma hora. E é o apito final do núcleo. É o apito final do núcleo. E é o apito final do núcleo. Legenda por Sônia Ruberti